Morte de autor de ação de divórcio não impede dissolução póstuma do casamento, entende a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros da terceira turma decidiram que caso aconteça de o autor de pedido de divórcio falecer durante o processo, a morte não impede que a Justiça declare a dissolução do casamento de forma póstuma. O espólio e as herdeiras recorreram ao STJ sustentando legitimidade para seguir na ação e na tentativa de manter o reconhecimento do divórcio sob o argumento de que a decretação em antecipação da tutela recursal seria um julgamento antecipado do mérito. O caso julgado teve início quando um homem doente ajuizou a ação de divórcio com pedido de liminar, que foi indeferido pelo juízo de primeira instância. O autor recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e obteve a antecipação da tutela recursal para que o divórcio fosse reconhecido provisoriamente, mas ele faleceu antes do julgamento de mérito da ação e por isso a Corte Estadual extinguiu o processo, revogando a liminar, por entender que a causa da extinção do casamento foi a morte do cônjuge e não o divórcio. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que o Poder Judiciário entende que o divórcio é considerado um direito pessoal e não mais condicionado a requisitos temporais ou ao desejo do outro cônjuge. O relator afirmou que o divórcio pode ser reconhecido mesmo após a morte de uma das partes do casal, desde que o pedido tenha sido feito antes do falecimento. O voto do relator foi seguido por todos da terceira turma, com o entendimento de que se a vontade de dissolver o casamento foi expressa antes da morte, a decisão pode ser tomada postumamente mesmo que o processo não tenha sido completamente julgado.